A atriz Razal Kayah fez uma nova tatuagem em homenagem ao seu filho Flikti Ali, o ator Urais Garguiderolo e sua ex-esposa comemoraram o aniversário da filha Ada, Ibrahim Tirekko e sua esposa comemoraram o primeiro aniversário do filho Ali. O ator Kenan Emiserolo disse que sua filha Lalim vai escolher seu próprio destino, ele não vai interferir nas escolhas da filha, futuramente ela não precisa ser atriz, mas sim o que ela quiser. E a imprensa turca informa que o ator Okani Elebuk e sua namorada Ezgi Aivele decidiram se casar após o fim da pandemia. O ator Tolga Hansa Echman admitiu que a notícia do segundo filho veio como uma surpresa completa para a família. Quando percebeu os primeiros sintomas, sua esposa fez um teste de gravidez em casa, mas o resultado foi negativo. Foi apenas no hospital que ela teve certeza que esperava o segundo filho. Jan Yaman tornou-se a cara da Turquia e do Oriente Médio no jogo chamado Passavenger. O jogo será lançado no dia 15 de dezembro na App Store e na Google Play. Link para quem quiser baixar o jogo no comentário fixo desse vídeo. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas, se inscreva no canal e deixe o seu like, ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!